Porque a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo estimou que nos últimos 10 anos o Brasil gastou mais de 4,5 trilhões de reais apenas com juros. Aqui no Amazonas, os representantes das indústrias alegam que manter a taxa elevada por muito tempo dificulta investimentos no Estado. Juros é o valor pago pelo uso temporário de um capital, ou seja, é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro. Eles são cobrados porque o valor do dinheiro muda com o tempo devido à inflação e ao risco de inadimplência. Com o encarecimento do crédito, setores da economia que dependem do fluxo de consumo e de financiamentos são os mais impactados. Dentre eles se encontram a construção, o varejo e a indústria e, mais especificamente, o setor de automóveis. Nos últimos 10 anos, o país gastou aproximadamente 4,7 trilhões apenas com juros. Esse número supera os gastos com educação, saúde e infraestrutura no mesmo período. Os juros no Brasil, no orçamento brasileiro, correspondem à maior parcela do orçamento público. Em 2022, ele chegou a 1 trilhão e 900 milhões de reais, aproximadamente, e em 2023 chegaram perto de 2 trilhões de reais. Isso equivale a pouco mais de 20% do PIB todo do país. E essa conta de juros altíssima que o Brasil tem pago se refere à remuneração dos empréstimos que ele precisa fazer para cobrir os seus gastos. Então, toda vez que o país arrecada 100 e vai gastar 120 por alguma razão, ele precisa pedir esses 20 emprestados. E sobre esses empréstimos, ao longo do tempo, acumulativamente, ele chegou a esses patamares de juros aí. A taxa básica de juros do Brasil, a Selic, está em 10,75% ao ano, conforme decisão do Copom em 18 de setembro de 2024. A Selic é o principal instrumento de política monetária do Banco Central para controlar a inflação. Essa cobrança influencia outras taxas de juros do país, como as de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A forma de pagamento parcelada acaba sendo uma das formas de aplicar esses juros a longo prazo. O brasileiro costuma dizer que ele quer saber quanto é a prestação. Então, se cabe no orçamento dele pagar aquela prestação de 150 reais, ele paga aquela prestação porque está no orçamento do seu salário, da sua renda. Quando o juro aumenta, a prestação deveria aumentar. Mas o que é que fazem os estrategistas do comércio? Mantém os 150 reais, que é quanto cabe no orçamento e quanto seria o valor que seria interessante para o consumidor, para o que vai tomar o empréstimo. E ele é a longo prazo. Então, se eu ia pagar em 30 parcelas de 150, se o juro aumentar, eu pago em 35 de 150. Eu pago mais, mas para o bolso do brasileiro acaba ficando chamado de suaves prestações. Representantes da indústria no Amazonas alegam que manter a taxa elevada por muito tempo dificulta os investimentos e o acesso ao crédito, podendo comprometer o futuro do setor. Não tem dúvida nenhuma que juros altos em qualquer economia do mundo, ele afeta. Logicamente, como no Brasil está acontecendo isso, então, não tem dúvida nenhuma que as empresas daqui elas são afetadas. Isso compromete o custo de produção, que é, logicamente, transferido para o produto e isso também contribui com a inflação. Mas, ainda bem que está tudo muito sob controle, não tem acontecido isso, a inflação tem sido baixa. Então, os juros e as empresas daqui, eu diria, do polo industrial de Manaus, não tem empresas com grandes, eu diria, financiamento, investimento, pedindo.